Bom pessoal, então, estou assistindo um vídeo aqui no YouTube e meu Fire TV Stick está falhando toda hora, olha só, sozinho, sem apertar nada Daqui a pouco ele para de novo, olha só, olha só, aí já parou, como é que eu vou assistir um vídeo desse jeito, vai entrar outro comercial e vai parar Sem apertar nada, olha lá, então o que a gente vai fazer, a gente vai reiniciar o Fire TV Stick, tá bom gente, para resolver esse problema aí Vamos clicar aqui, ó, na casinha Aí vocês vão vir aqui em configuração, que é na engrenagem Vão descer aqui em meu Fire TV Stick, tá, meu Fire TV Vão vir aqui, ó, reiniciar, tá vendo? Ó, vamos reiniciar Bota para o lado aqui, tá gente, é assim, pronto Agora, ó, Fire TV Stick está desligando Ó, tá reiniciando Bom gente, então, já reiniciou meu Fire TV Stick e agora eu vou clicar aqui no YouTube de novo, tá? Para poder a gente continuar vendo o vídeo, para ver se vai melhorar esse travamento Vamos lá, vamos botar em qualquer vídeo meu aqui Não, vamos botar esse aqui mesmo do início, que está aqui, cadê? Deixa eu ver, vamos botar esse aqui É anúncio, mas vamos botar esse aí mesmo Ó Tá vendo, ó Tá vendo? Parou, gente Vou tirar aqui o Como é que se fala? O som, tá? Porque ninguém quer Ver comercial, né? Mas é isso, melhorou, viu? Então, vocês fazem aí, me diz aí Nos comentários se deu certo pra você ou não Que eu quero saber, tá bom? Então, até o próximo vídeo Ah, deixa um likezinho, tá? Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau